Oi pessoal, tudo bom? Começando mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é de recebidos, roda a vinheta! Ah, mentira, aqui não tem vinheta, mas toca uma musiquinha aí só pra mim ir ali e pegar as coisas. Pronto gente, já peguei tudo aqui, vamos começar que eu tô muito ansioso, tem muita coisa legal esse mês. Começando por essa caixinha aqui que é da Maria Luisa Formiguere de Curitiba. Hum, Curitiba, sempre quis conhecer Curitiba, deve ser muito bonito, quem sabe um dia aí Maria, não vou passar uns dias na sua casa aí, quem sabe. Vem esse pacote aqui, olha gente que bonitinho, é um papel de presente que por sinal eu já rasguei aqui sem querer. Gente, veio cartinha, eu adoro cartinha, eu sempre gosto de começar abrindo primeiro as coisinhas que vocês mandam porque sempre tem cartinha. E é um cartãozinho de gatinho, eu adoro gato, olha só que bonitinho. E ela escreveu, Curitiba, 20 de setembro de 2017, querido amigo Edu, hoje é um dia muito especial para nós, por ter conhecido você, uma pessoa linda, humilde e generosa. Enviamos com muito amor a você essas lembrancinhas para o seu trabalho, fazemos sempre suas receitas e sempre dá tudo certo. Que Deus o abençoe e Nossa Senhora guie seus passos. Obrigada, querido amigo, continue assim com essa humildade que você tem. PS, achamos que a balança aqui em casa está errada. Aumentamos de peso. Gente, vocês ouviram? Vou até repetir. PS, achamos que a balança aqui em casa está errada. Aumentamos de peso. Maria do céu, então aqui também, ó, aqui na minha cidade em toda farmácia eu vou, sempre quando eu vou em alguma cidade aqui vizinha comprar alguma coisa, eu vou na farmácia pesar para ver se a balança mesmo está certa, tiro o celular, tiro carteira, se eu pudesse também tirava até o tênis, porque eu sempre desconfio também que a balança está um pouquinho errada, mas infelizmente não é meu não. É a gente que come mesmo, então não é culpa da balança não. Beijos e abraços de coração. Maria, Luísa, Carla e Karim. Nós chamamos. Um super beijo para você, Maria, Carla, Karim. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Fiquei muito feliz mesmo com essa cartinha. Com certeza vou guardar com o maior carinho numa caixinha que eu tenho aqui só de cartinha de vocês. Que coisa linda, muito, muito, muito obrigado. Que Deus abençoe muito vocês. E agora deixa eu abrir o presente para ver o que tem. Começando por essa luvinha aqui, ó, de silicone, que eu já rasguei aqui um negocinho tentando pegar. Eu sou desastrado mesmo, gente. Muito bonitinha, é de gatinho, cinza. Eu adoro cinza, acertou na cor, Maria, muito obrigado mesmo. Veio também esse rolinho aqui, ó, esse mini rolo para massa. Olha só, gente, que belezinha. Para fazer alguma coisinha menor, alguma pizza de frigideira, alguma coisa assim, ó. Olha só que belezinha, gente. Da mesma cor. Ah, é uma linha, ó. Esses produtos aqui são todos de uma linha. E tem mais, gente, calma lá. Tem esse descanso para colher, próprio para panela, feito em silicone, em formato de galo. Olha só, gente, que coisa mais linda. Nossa, muito legal. Você coloca, sim, apoiado na panela, assim, na borda dela. E aqui nesse buraquinho você encaixa o cabo da colher de silicone, de metal, o que for. E olha só, gente, que coisa linda. Também da mesma cor, cinza. Gente do céu, que coisa linda. Olha só. É um fuê, um mini fuêzinho com 20 centímetros de altura. Olha só, gente, que coisa mais linda. Eu adoro fuê, tanto para usar para fazer bolo, até mesmo para decorar a cozinha. E veio ainda esse abridor de garrafa. Maria do céu, como que você adivinhou que eu estava sem abridor de garrafa aqui em casa? Olha só, gente, que lindo também. Ele é de bichinho, eu não sei que bichinho que é esse. Parece um coelhinho, mas é muito bonito. Muito, muito obrigado, Maria. E como eu falei para vocês, esses produtos aqui são todos de uma linha, ó. São todos de silicone e cinza. Muito bonito, eu adoro cinza. Como eu falei, você acertou na cor. Muito, muito obrigado mesmo. E, gente, veio mais coisa que ainda no pacote. Veio esse saquinho aqui, ó, com uma medalhinha de Nossa Senhora parecida. Veio esse chaveirinho aqui do padre Fábio de Mello. Aqui tem a foto dele. E aqui atrás está escrito. Só quem ama tem disposição de ir além da superfície. Olha só, gente, que frase mais impactante assim, né? Com certeza eu vou usar também. Muito bonito. E, gente, olha só o que veio também. Não acredito. Nossa, eu usava muito quando eu era criança. Esses cordãozinhos aqui, ó, que são do Senhor do Bom Fim, ó. São todos coloridos. Veio cinco. E eu lembro que quando eu era criança eu usava de monte isso daqui. Amarrava aqui no pulso e fazia o desejo. E eu não via a hora logo que a cordinha arrebentasse para o desejo se realizar. Então, com certeza eu vou usar, vou fazer desejo. E, se Deus quiser, vai se realizar tudo. Então, muito obrigado mais uma vez, Maria, Carla, Karen. Muito obrigado por todo o carinho de vocês. Fiquei muito feliz com os presentes aqui. Já vou usar, já vou usar para decorar a cozinha. Deus abençoe vocês. Um super beijo. Gente, vamos lá para o próximo, que é essa super sacolona aqui. Olha só que gigante. Que é lá da loja Rede Presentes. Que é uma loja aqui da minha cidade. Gente, é uma loja que eu amo. Sempre que eu vou lá eu fico pirando nas coisas de cozinha que tem. Tem muita coisa bonita. Muita coisa linda mesmo. E vamos ver aqui o que tem. Gente, também veio cartinha. Nossa, eu adoro ler cartinha. Vamos lá. Olha só que lindo. Aqui tem a logo do nosso canal. MP. E está escrito. Edu, inicialmente gostaríamos de parabenizá-lo pelo trabalho realizado junto ao canal Menino Prendado. Que é motivo de orgulho para a nossa cidade. Olha só gente, que orgulho. Recebo os produtos com muito carinho. Esperamos que eles sejam úteis para as suas deliciosas receitas. Que você tenha cada vez mais sucesso na sua jornada. Deus o abençoe. Amém. São os votos da equipe Rede Presentes e Papelaria. Muito obrigado a toda a equipe da Rede Presentes pelo carinho. Que Deus abençoe cada um de vocês também. E eu amo a loja de vocês. Então vamos começar aqui. Ver o que tem aqui. Gente, primeiro veio essa espátula aqui de madeira. Eu adoro cozinhar com espátula de madeira. Acho que vocês já perceberam isso. Que todo vídeo que eu faço assim, seja doce, salgado. Eu gosto de cozinhar com espátula de madeira. E essa daqui é linda. Até mesmo para decorar a cozinha. Para colocar assim. Fica bem bonita. Eu vou usar demais. Veio essa Marinex aqui. Essa tigela de vidro bem grandona. Nossa, travei a língua aqui. E olha só que linda que ela é, gente. Ela pode ir ao freezer. Pode ir no forno. Pode lavar na lava-louça. No micro-ondas. O que for. É muito linda. Eu estava querendo muito o massinho que seja quadradona. E ainda aqui na sacolona a gente tem uma coisa maravilhosa que eu não estou acreditando. Eu estou até em choque. Muito feliz. Olha só, gente. Que coisa mais linda. Eu não vou nem falar nada. Olha só, gente. Sério, é um sonho realizado essa panela aqui. Vocês viram que é uma panela? Nem sei se vocês viram se é uma panela. Eu estou falando aqui. Mas é uma panela linda, maravilhosa. Uma panela de pressão. Olha só, gente. Que coisa mais linda. Sério, eu não vejo a hora de usar esse daqui. Dei aqui o isoporzinho protegendo. Olha só, da Tramontina. Dessa linha Vancouver. Olha só, gente. Que coisa mais linda. Sério, é um sonho, gente. Nossa, que coisa mais linda. Ela é nessa cor aqui de vermelho bem bonito, ó. Bem pesada. Coisa mais linda. E ela abre e fecha naquele estilo. Igual daquelas panelas agora mais modernas. Igual tem no Masterchef. Se você assiste Masterchef assim como eu, você vai saber, ó. Que é daquela panela que faz assim, ó. E fecha aqui assim, ó. Você abre assim e fecha assim. Aqui veio o manual dela. Que depois eu vou ler pra saber como usar certinho. E aqui veio o pininho dela. Que tá embalado aqui pra colocar na tampa. E aí, ó. Coloca aqui. Rosqueia aqui. Gente, que coisa mais linda. Eu nem acredito que eu tenha uma panela dessa. Até falei pra minha mãe hoje. Que mesmo você não precisar fazer nada na pressão. Hoje, feijão, carne, seja o que for. Eu vou usar a panela. Só pra estrear mesmo. Porque é a coisa mais linda. Sério, gente. E vocês vão ver também muitos vídeos com essa panela aqui, ó. Então, muito, muito obrigado a toda a equipe da Rede Presentes. Pelo carinho, pelos presentes. Eu amei demais. Vocês são demais. Sério. Beijo pra vocês. Próximo pacotinho é esse aqui. Vamos ver da onde que é. Gente, é da SunCod. Vamos abrir aqui. Eu já desconfio do que que é. Olha só. Gente, que lindo. Até a embalagem é a coisa mais linda. É um óculos de sol. Gente, que chique, ó. Tô ganhando até óculos de sol. E aí, como que ficou? Deixa eu ver aqui. Ó, até que fiquei bem, né? Gente, tô me sentindo muito chique recebendo até óculos de sol. Muito obrigado, SunCod. Eu adorei. O primeiro óculos de sol que eu tenho mesmo assim, que é de sol mesmo assim, sabe? Que é aquele óculos que te protege contra aqueles raios do sol. O VA, o PB, não sei o que mais lá, sabe? E, gente, veio também cartinha. Vamos ler. Oi, Eduardo. Tudo bem? Tudo bem. Seja muito bem-vindo ao nosso grupo de influenciadores. É ótimo ter conosco uma pessoa que faz conteúdo de qualidade para o YouTube e que está disposta a nos ajudar nessa corrente onde compartilhamos a inovação. Esperamos também que goste muito do presente e seus seguidores também. Gente do céu, escuta só a novidade. A SunCod tá dando um cupom pra vocês de desconto de 15% na sua compra do seu óculos. É isso mesmo, gente. É só usar esse cupomzinho que tá aparecendo aqui, ó. Escrever do jeito que tá aqui lá no site que você vai ter 15% de desconto na compra do seu óculos. Muito legal, né, gente? Gente, que incrível. Vamos combinar que desconto é sempre muito bem-vindo. E 15% de desconto, olha só que coisa boa. Agradecemos muito por sua simpatia e adesão. É um prazer tê-lo com a gente nessa jornada. Com carinho, equipe SunCod. Muito obrigado, pessoal da SunCod, pelo óculos. Eu adorei. Como eu falei, já vou usar. Eu vou aproveitar pra usar daqui a pouquinho. Muito lindo. Amei. Um super beijo pra vocês. Gente do céu, tá formando uma bagunça aqui, mas vamos lá. E por último, gente, tem esses pacotes aqui, ó. Esses vários pacotes que são lá da loja Bendy Good. A Bendy Good é uma loja online lá da China que você encontra de tudo. Roupa, sapato, maquiagem, utensílios de cozinha, decoração. Tudo mesmo, gente. Tem muita coisa e tudo com preço bem baratinho. E sério, quando você compara um produto, o preço daqui do Brasil e o preço de lá é incrível. Vale muito a pena você comprar e conferir o produto. Chega tudo muito bem embaladinho, como vocês estão vendo, ó. Coisa de vidro, coisa que pode quebrar, vem muito bem embalado. E o tempo de entrega pode variar entre dois e três meses, dependendo da sua cidade. Aqui pra minha cidade demorou em torno de dois meses e meio, mas isso depende. Se você morar mais perto, tipo mais no centro do Brasil, rapidinho chega aí. Então, gente, vamos começar. Abrir. Olha eu fazendo peito. Veio esse timer aqui, ó, pra você usar na cozinha. É a coisa mais linda. Eu sempre quis um desse, mas nunca achava pra comprar. E ele é em formatinho de ovo. Olha só, gente, que belezinha. Ele vai até uma hora, ó. Ele começa aqui no zero, é claro, né? Daí você vai rodando e coloca onde você quiser, tipo 30, 40, ó. Vai fazendo barulhinho e na hora que chega no zero, vai trin. Próximo pacotinho. Vamos ver o que que tem. Essa espátula aqui de bolo. Olha só, gente, que coisa mais linda. Ela é de nox, essa parte aqui de baixo. E aqui é preta, muito linda. Pra alisar o bolo, assim, do lado. Pra passar chantilly, cobertura. É perfeito, ó. Que você vai rodando assim o bolo. Passando assim. É muito fácil. Deixa o bolo com o acabamento perfeito. Muito linda, né? Com certeza vou usar demais também. Mais um pacotinho aqui da Banggood. Vamos ver. E é esse conjuntinho aqui de saco de confeiteiro. Com seis bicos também de decorar. Tem vários bicos assim. Gente, eu não sei falar o nome de cada um pra vocês certinho. Porque eu não sou muito ligado aqui. O único que eu sei que tem é o pitanga. Que é o mais comum, o mais tradicional que a gente usa. E por último tem esse pacotão também lá da Banggood. Que tá bem pesado. Gente do céu. Veio muita, muita, muita coisa. Muita coisa legal. Sério, eu tô pirando aqui. Primeiro veio esse pimenteiro. Que é dois e um. É um saleiro e um pimenteiro. Então aqui é um vidro. Que ele tem uma repartição aqui no meio. E aqui em uma parte você coloca o sal. E na outra pimenta em grão, ó. Veio também essa colher aqui de sorvete, ó. Ela é tipo metal. Material mais dura assim. Nessa cor preta. Bem bonita. Olha só, gente. Que lindo. Olha só. As sementinhas aqui da melancia são em alto relevo, ó. Então ela tem textura, ó. Aqui a casca da melancia muito bem trabalhada. Aqui também tem textura. Veio também outro. Só que esse daqui é de limão siciliano. Olha só, gente. Que coisa linda, ó. Também tem a textura do limão, ó. Gente, olha só. Que lindo. É o prato do mesmo conjunto do bowl. Olha só. De limão siciliano também. Só que esse daqui é o prato. Gente, eu achei que tinha acabado. Mas não acabou. Eu esqueci dessa caixona aqui, ó. Que também é lá da Bandgood. Vamos ver o que que tem. Olha só. Tava querendo acabar com o vídeo. Sendo que nem tinha acabado ainda. Gente, é um mixer. Olha só, gente. Que lindo. Eu tava querendo demais um desse daqui. Tava louquinho pra comprar. E agora eu tenho. Nem acredito. Vamos ver como que ele é. Tô muito ansioso. Aqui são os acessórios dele. Veio muita coisa. Começando por esse daqui. Que é o mais tradicional que usa. Que é de bater milkshake. Vitamina. Suco, ó. Dei uma peneirinha. Assim de aço. Olha só que linda. Dei mais esse acessório aqui, ó. Que é um batedorzinho fuê. Pra você bater claras em neve. Dá até pra bater um bolo. Que seja mais leve. Assim, ó. Incrível. É só encaixar aqui. É que eu não tô sabendo mesmo. Mas é só encaixar aqui, ó. E usar. Dá pra bater tudo. Gente, incrível. E por último, essa pestinha aqui. Que pra mim é a mais incrível. Eu queria demais. Que é o mini multiprocessador. Olha só, gente. Que lindo. É bem forte. É um acrílico bem grosso. Bem resistente. Muito bonito também. Então, muito obrigado a todo o pessoal da Banggood. Pelos produtos. Eu amei de verdade. Como eu falei pra vocês, gente. Essas coisas assim de cozinha. É meu ponto fraco. Eu amo demais. Adorei tudo. E eu vou deixar pra vocês aqui na descrição do vídeo. O site da Banggood. Com o link de todos os produtos. Que você pode ir lá. Conferir o preço. Comprar. Calcular o frete pra entregar. Porque, gente. Vale muito a pena. Vocês viram aí que chega tudo perfeito. Em perfeitas condições. Muito bem embalado. E o preço. Que sem dúvida é a melhor coisa. Vale super a pena. E também, muito obrigado a todas as empresas. Pelo carinho. Pelos produtos. Eu amei demais. Não vejo a hora de usar tudo aqui. E fica ligadinho. Logo, logo. Vocês vão ver todas essas coisas aqui. E usa aqui no canal. Porque é assim, gente. A gente ganha. A gente usa. Tem que usar. E eu uso mesmo. Não deixa guardado não. E se você gostou desse vídeo. Deixa seu like aqui embaixo. Gente. É muito importante você deixar o seu like. Porque quando você deixa o like. O YouTube entende que você gosta do vídeo. Que você gostou do canal. E assim, sempre que tiver vídeo novo por aqui. Ele manda direto pra você. Porque, gente. O YouTube tá difícil. Não tá entregando as notificações. Tá bugado mesmo. Então, deixa seu like aqui embaixo. Que é muito importante. Se inscreve aqui no meu canal também. Se não for inscrito. Eu vou ficando por aqui. Mas eu vejo vocês. Até no próximo vídeo. Então, até mais. E tchau. Tchau.